Nossa, tem uma quantidade realmente absurda de skips aqui em Tier 3+. E é, ok, eu resolvi essa missão aqui. Ok, eu compreendo. Peraí, você está pronto? Não, eu não estava pronto. Você deve carregar isso o suficiente para puxar as botas para tirar com seus Park Shock. Mas... ok, não me magnetize. Eu não imaginava que um minigame aconteceria aqui, mas... ok. Ok, isso foi um sucesso. E nós conseguimos botas de ferro... Ok. Que te deixaria muito pesado. Isso é algo que possivelmente será útil. Eu não tenho a menor ideia, mas... E é, sem dúvida alguma aquilo combina mais. Lixo. Ok, o fato disso ser classificado como lixo... Sei lá, parece importante de alguma maneira para mim. Será que isso significa que o Junkman se tornará relevante no futuro para, sei lá, um super final especial que você só consegue se fazer todas as sidequests porque isso parece extremamente plausível. Enfim, eu não me lembro qual era o nome disso aqui, mas nós temos música de Metroid, nós temos um skip... E eu, francamente, estava semi... Oh, não! Eu estava semi esperando, sei lá, que era para você cair ali e teria uma coisa... uma queda do Quickman ali, mas não é o caso. Isso é tão absurdamente alto. Oh, meu Deus. Teme esses parafusos. Mas... Oh, meu Deus. Vamos seguir em frente aqui. Oh, não! Ei! Jump scare da queda ali. Ah... Ah, espere um instante. Espera aí. Eu não estou certo certo com isso. Eu quero ver o que tem ali para a direita. Evidentemente tem alguma coisa ali para a direita e eu estou curioso. A recompensa não vai ser algo super notável, certamente, mas... Satisfazer a curiosidade, nesse caso, seria a sua própria recompensa. Se você discorda, eu não tenho nada para dizer sobre isso. Oh! Tudo desligado. Rushette, etc. Ok, tá bom. Deixa para lá. Eu não estava... Oh! E é, o jogo vai forçar a gente a utilizar somente o Buster. Isso aqui tem música de Metroid. E nossas armas estão desligadas. Eu acho que eu compreendo agora a natureza desses Kips. Vocês estão entendendo o que eu estou implicando? Porque se vocês tiverem entendido o que eu estou implicando... Eu... Ok. Deixa eu acabar com aquele cara. Ok. Ótimo. Fantástico. E agora? Ok. Isso é uma fase que progressivamente está me assustando cada vez mais. Especialmente considerando que você pode ir e voltar por ali. Ok. Aquilo funcionou. Aquilo serviu. Realmente intrigante. Ok. Tudo bem. Eu sinto que... Isso aqui... Se for o que eu estou pensando... Potência. Isso aqui vai ser uma fase de uma hora, na verdade. Porque isso aqui é literalmente Metroid. Tipo... Lembra que a gente já teve coisas parecidas em Mega Good Mega Man Levels passados? Pois é. Acredito que nós temos mais disso. Como eu ia saber? Como eu ia saber? Jogo não tem como diferenciar o que é morte e simplesmente seguir em frente de acordo com o planejado. Ok. Isso é muito simples do que eu estava dando crédito, mas... Meu, sério? Foi possível fazer uma coisa dessas em 48 horas? Mas como? Isso aqui é tipo... Realmente absurdo. O cara simplesmente fez Metroid aqui. Ok. Evidentemente era para eu ter ido ali para cima, mas... E a... É isso, simplesmente... É isso aqui. Dá para eu... Não? Hum... Só um pouquinho irritante. Ah! Isso é, de fato? Qual é? Qual é? Qual é? Ok. Isso foi perfeito. Aquilo ali é realmente irritante. Meu... Se eu tivesse adquirido um checkpoint aqui, eu estaria realmente feliz. Infelizmente, não é o caso. Ok. Pegar o parafuso. Oh! Ok. Assim que você pega o parafuso. Aqui é simplesmente questão de... Ok. Aquilo era um tutorial. Eu comprei. Ah! Bolha! Não sei se a bolha te machuca ali ou não, mas... Oh! Peraí. Eu preciso disso aqui. A bolha não imediatamente te machuca. Ela somente atrapalha. Isso é bom de se saber. Ok. Tudo bem. Ah... Quando checkpoint ocorrerá? Eu não sei. Oh! Eu não gosto disso. Eu não gostei de nenhuma parte do que aconteceu ali. E eu não sabia qual era a maneira de passar por ali sem levar porrada. Ok, jogo. Por quê? Quer saber? Tô nem aí. Ele foi raptado pelos peões. Oh! Eu não tô gostando de como essa oscilação... Ok. A oscilação estava somente esquisita ali. Aqui está bem normal. E eu posso confiar. Mas... Oh! Não, não, não. Viu só? A oscilação ficou esquisita ali novamente. Isso aqui está evidentemente tentando ser um mega... Oh! Infinito. Maravilhoso. Ah... Super Gigatron, etc. E tal. De... A letra V seis vezes, mas... Ah... Não exatamente funcionando muito bem. Ok. Agora a gente simplesmente rebobina. E... Então é que dá pra, tipo, eu pular isso aqui agora. Ah! Olha só pra isso. É claro! Eu estava simplesmente sentindo que tinha uma coisa ali na esquerda. Oh, checkpoint adquirido. Nós estamos agora em Primstar Vermelha, como vocês podem observar. Com uma estátua que é mais, sei lá, parecida com o tipo de coisa que você encontraria na área do Ridley, especificamente. Isso aqui não é de Kid Icarus. Aquilo parece decoração de Kid Icarus. Porque, quer saber, considerando que estamos falando de Metroid, combina. Considerando que são séries irmãs e etc. Peraí, você pode simplesmente... Atravessar? Não, você não pode. Isso não é um truque válido. Eu deveria ter morrido ali de propósito. Mas eu não fiz isso por alguma razão que eu não sei adequadamente explicar. Literalmente, se uma mosca encostar no Mega Man, ele será pulverizado. Ah, não importa se a gente cair no buraco ali... Peraí, o que o jogo queria que a gente fizesse? Tá, e uma boa pergunta. Porque, yeah, aquilo não parece a coisa mais possível do planeta da Terra. Mas tá valendo. Ok, eu vou te ignorar. Muito melhor do que tentar lutar contra ele, certamente. E, ah, eu vou te ignorar aqui também. Bem, definição interessante de ignorar eu, mas serviu. Ok, agora... Ó, qual é? O que é pra eu fazer aqui? Uau! Uau, aquilo é realmente... Sem amizade nenhuma. O que ocorre naquele momento. Hum... Talvez o jogo queira que eu concrete aquele inimigo. Inimigo concretado não oferece muita resistência. Imagino. Ok, vamos simplesmente seguir normalmente aqui. Tudo bem. Ali saltar seria um erro. Ok. Concreto? Olha, eu não sei se concreto... Não, concreto não ia servir. Server? Cerveja cristal. Não ia servir. Eu não sei. Eu não sei o que fazer ali. O jogo tá... Me deixando completamente repleto de dúvidas e sem respostas ali. Ok, eu também posso fazer isso a propósito. Plenamente válido saltar ali. Não é um erro tão grande. Mas, ok, eu sei exatamente o que eu devo fazer nessa situação. Não, não adianta. Eu... Olha, as armas que eu tenho aqui não servem. Elas não servem para o que eu preciso fazer ali. Então... Então o que o jogo tá querendo que a gente faça ali? Isso de repente se tornou uma... Um grande problema aqui. Meu sentido de fase longa, a propósito, estava extremamente aguçado. Tipo, no instante que eu vi aquele skip e percebi que era música de Metroid, eu simplesmente... Uau! Agora isso tá se tornando bem mais comum aqui, porque eu não tô me concentrando tanto. Assim que eu escutei aquela música de Metroid aliado ao skip, eu simplesmente já percebi. Yeah! O que vai acontecer aqui? Yeah! Desliza! Eu sei que desliza! Yeah! Ah, perdi a metade da vida ali praticamente, mas quem liga pra isso? Eu não. Mega Man não liga. Mega Man simplesmente quer simplesmente ficar desligado por um tempo para desfragmentar os seus discos e tudo e tal. Ok, o que é pra fazer aqui? Tem um ponto vazio. Isso é design tão ruim. Isso é design tão, tão ruim. E o jogo não tem nem a decência de dar armas para a gente. Isso é o que ferra? Mais do que tudo. Ok. É assim que... Se é assim... Assim será. Eu vagamente sinto que eu posso cair no buraco de propósito. Peraí. Se aquilo é morte. Ok, não. O que eu tava pensando... Peraí. Eu tinha que tentar. Eu tinha que tentar. Mas, sei lá, eu discordo profundamente disso... Disso tudo aqui. Mas... Vamos em frente. Alguma coisa a gente tem que ganhar de bom no final disso tudo. Eu não irei pular. Eu não pularei de modo algum. Isso aqui é uma fase realmente impressionante. Tentando algo realmente legal. Com um segmento abominável aqui. Ok. A hitbox diminui ali um pouquinho. E... Eu não estou gostando disso aqui. Mas não importa. Ok. O pior já passou. O pior já passou. O resto é muito mais tranquilo. Aquele momento era complicado. Ter colocado ele ali ao invés de no começo de algum segmento foi sacanagem. Ok. Isso foi preocupante. Eu pensei que eu acabaria esmagado. Mas, honestamente, sem nenhum motivo real de... Acabar... Oh, meu Deus. Eu estava despreparado. Eu sabia que aquilo era o que era. E ainda assim eu estive despreparado. Rushet será envolvido nas equações. Em breve. E isto... Será algo bom. Ok. Eu vou te ignorar. E eu vou Rush Coiler aqui pra cima. Yeah! Rushet! Adquirido. E eu fiz a coisa correta. Ok. Está na hora de ignorar tudo por aqui. Porque o Rushet é... Olha, eu acho que todas as armas deveriam ter... Usos infinitos. Mas, de boa. O que eu estava fazendo ali? O que eu estava fazendo ali? O que eu estava fazendo ali? Alguém pode me explicar? Eu... Não sei exatamente o que dizer sobre qual era o meu plano. O meu plano era saltar por cima daqueles espinhos. Mas aí eu hesitei. E... Acabei sendo atingido. E caí. Isso é uma bela descrição dos meus planos ali. Meus planos foram... Oh! Rushet não salvou. Bom, está aí algo... Desnecessariamente irritante. E é uma coisa aqui que você tem que ter em mente aqui. O jogo vai te dar... A vontade de... Utilizar concreto para seguir de um lugar para outro. Mas, tipo... Rushet é infinito. Concreto não é... Utilize Rushet como consequência. Ok. Vamos fazer isso direito. Uau! Olha só. Que difícil. Eu não sei o que eu estava pensando. Espera aí. Se eu passar por esse teleporte... Ok. Olha, não tem como você saber. Não tem como você ter certeza. Nós estamos em Turian. E... Rushet. Ok. Talvez isso aqui não seja tão longo assim... Quanto eu imaginava. Só tinha... Uma parte mais difícil... Do que deveria ser... Ali. Ok. Isso aqui é simplesmente caso de ficar brecando bastante, não é? Yeah. Absolutamente... Brecando bastante... E saltitando aqui... Hum... Isso é inconveniente. Uau! Isso é tão inconveniente. Uau! Obrigado, jogo. Ô! Peraí! Mother Brain! Eu não imaginava que a gente fosse lo... Lutar contra Mother Brain. Memory Brain. Eu deveria dizer. Ah! Isso não é bom. Será que isso é bom? Será que isso é bom? Ok. Era só isso. Isso... É bem menos mal do que eu imaginei que seria. E agora, com o poder de Rush Coil, a gente vai ter que fugir. Ou não? 50 de dano. Oh! Interessante que aquilo simplesmente faz um monte de dano. Ao invés de qualquer outra coisa. Ok. Tudo... Tudo bem. Eu comprei. Ah! Peraí, como... Peraí, como... Peraí, como... Ok. Agora, são só dois. Tipo... E fixo, provavelmente. Ah! Isso é terrível. Estou sendo completamente... rincado aqui. Ok. É isso que você tem que fazer. Simplesmente... Dê uns pulos. Isso aqui não é nem difícil. Só... Siga com cuidado. Siga bem caminhoneiro. E vai estar tudo ok. Ok. Agora, é só deslizar e saltar. Tipo... As escadas... Completamente acabaram comigo ali. Completamente. Ok. Mas eu sei o que fazer. É só ter um pouquinho de cuidado e... Ok. Passar por ali é... Bem mais complicado do que parece. E a maioria dos rincas não estava... Não estava querendo... Aparecer ali. O que é intrigante. Ok. Rush coil. Vamos lá. Só que dessa vez, eu vou apertar para cima ali. E vai ser incrível. Por quê? Jogo, por que você simplesmente faria... Algo assim? Colocando... Um inimigo ali no meio do nada. Só para atrapalhar... Um monte. Ah... Ah... Tá difícil. Ah... Ah... Um segmento de fuga que... Não é um segmento de fuga... Que eu aceitaria como bom. Meu... Jogo... Normalmente... Não... Não faça esse tipo de coisa... É realmente necessário colocar... Helicópteros ali. Eu queria dizer... Ventiladores... Ventiladores têm hélices. Helicópteros também têm hélices. Portanto, todos os ventiladores são helicópteros. Se você discorda... Fim da frase. Não questione... Não questione... A minha sabedoria. Ah... Ok. Vamos em frente. Evidentemente, você tem que ter pressa... E você tem que ter calma... Ao mesmo tempo... De uma maneira que... Realmente não é natural. Tipo... Aqui... Ah... Eu tava... Segurando pra trás... Porque eu tava sendo empurrado... Mas isso fez eu não alcançar... As escadas ali. Isso... É algo que é bem mais complicado... Do que eu imaginava... Considerando tipo... Metroid... Metroid não era... Eu teria que julgar o Metroid original... Para realmente julgar... O quão difícil isso aqui é ou não é. Tipo... As... Memórias mais... Provavelmente corretas... Que eu tenho sobre Metroid 1... Em termos de... Vocês repararam no que aconteceu ali? Eu... Eu apertei o botão de pular... No meio da pausa... Isso... Acabou... Absolutamente... Me sabotando... Super legal... Ah... Tô dizendo... Aquele... O cara ali... Eu consegui passar... Uma vez... Uma preciosa vez... Mas depois disso... Ah... Quer saber... Não importa os danos que eu tô levando aqui... Realmente não importa... Ok... Vamos lá... Eu... Eu detesto aquilo... Eu detesto o fato... De ter inimigos aqui... Tipo... Em Metroid... Não tinha inimigos... Você simplesmente escalava... E pronto... E... Também não tinha lava... Tinha simplesmente um timer... Que te matava... Se você fosse lento demais... Evidentemente... Isso não é o que acontece aqui... Porque eu... Tô tentando coisas que eu... Flagrantemente sei... Que não vão funcionar... Porque... O nível de paciência está diminuindo... Aí vocês dizem... Stick... Skip... Só que aí eu digo... Não... Definitivamente... Não... Ok... Vamos... Lá... Dançando... A dança do Mega Man... Ignorando... Oh meu Deus... Finalmente eu consegui fazer aquilo... Aquele inimigo... Aquele... Inimigo... Absolutamente... Estava tentando fazer... Alguma coisa ali... Mas... Uau... Isso foi... Oh... A sala do... Que... Ok... Vamos ver... Se realmente vai ter... Como... Ok... Por... Evidentemente... A intenção... Não era... Efeitos sonoros... E sim... Um monte de... Chiquis... Aqui... Ok... Tudo bem... Ah... Isso... Foi... Dito como... Room... O que... Sugere... Naturalmente... Que... Só vai ter... Literalmente... Ai... Só vai ter... Literalmente... Ai... Só vai ter... Uma sala... Só que... Ah... Isso significa... Que o título da fase... Era uma... Completa mentira... Porque tem muitos deles... Ah... Interessante... Utilizar o fato deles... Ah... Estarem... Invisíveis... A princípio... Para... Ah... Ah... Espera um instante... Ah... O fato de estarem invisíveis... A princípio... Para... Ah... Comeramento... Design... Isso aqui... São... Genuínos... Espinhos de morte instantânea... Isso aqui... Não é simplesmente... Caso... De... Espinhos... Estarem... Com morte... Desligado... Não... Você tem a opção... De... Simplesmente... Dizer... Vá se danar... Para o jogador... Ok... Tá aí... Algo... Assustador... Certamente... É tão... Assustador... Não... Na verdade... Isso aqui é simplesmente... Norma... Algo... Que é normalmente... Mega Man... Acontecendo aqui... Ah... E a... Eu poderia ter... Resistido... Aquelas... Ah... Tem umas precisões... Acontecendo aqui... Aquilo foi... Completamente... Estúpido... Meu... Tô... Realmente... Apanhando... Para... Essas... Escadas... Aqui... Só um problema... Que eu... Devo... Corrigir... Potencialmente... Isso aqui... Acaso... Deu... Simplesmente... Ai... Estar... Me adequando... A um controle... Novo... É... Porque... Tipo... Isso aqui... Meio que... Objetivamente... Tem um... D-Pad melhor... Do que um controle... De Playstation 4... Sendo que... Isso aqui... É simplesmente... Um... D-Pad... De... Super Nintendo... Ah... Que é... Tudo bem... Tanto faz... Obrigado... Por ter... Evitado... Aquela pancada... De espinhos... Aquilo foi... Incrível... Ah... Peraí... Temos armas... Temos... Todas as armas... Algo que... Realmente... Não... É útil... Aqui... Levando tudo em consideração... Lembre-se... As balas... Explodem... Isso aqui... É uma espiral... Não é um loop... É uma espiral... Ah... Parece... Definitivamente... Parece... Será que tem... Salas... Ocupando... O mesmo espaço... Mesmo sendo diferentes... De uma maneira... Não euclidiana... Ah... Possível... É... Olha... Isso aqui... É um ponto secreto... De ficar farmando... Isso aqui... É um ponto secreto... De saltar diretamente... Espinhos... Espinhos que fizeram... 28 de dano... A propósito... Tá aí... Algo que... Vale a pena perceber... Eu acho que ser... Atingido... Pelos... Minitiques ali... É... Algo que você pode fazer... De propósito... Para... Comédia... Tipo... Eu tava debaixo d'água... O que eu tava pensando... Ali... Para ter dado aquele... Grande saltão... Ok... Eu tô vendo vocês... Ou... Torpedinhos aí... Parecendo... Ou... Tubarões... Eu não sabia o que fazer ali... Para... Reagir... Pensei que eles só... Iriam... Eles iriam... Demorar um pouquinho... Para... Se ativarem... Mas... Não foi o caso... Eu quero isso... Eu coletei aquilo... E eu não morri... No meio do processo... Tá aí... Algo... Impressionante... Ah... Isso tem cara de espiral... Absolutamente... Tá com uma cara de espiral danada... E no final... Nós encontramos... Ah... Algo que ficou... Instantan... Aquele é o caranguejo de... Monster Party? Potencialmente... Ah... Mas... Ok... Aquilo... Definitivamente... Foi o que foi... Ah... Ok... O robô seria destruído... Ok... Eu... Compreendo... Eu acho que tinha uma piada ali... 17 minutos atrasado... Tão atrasado... Que desceu até o esgoto... Mas de alguma maneira... Não terminou no esgoto... Skip! Ok... Isso... Oh... Softlock? Oh... Intrigante... Ok... Isso simplesmente não funcionar direito... Ok... Agora eu estou entendendo... E aqui já tem... Tudo aqui... Quer saber? Devido ao risco de softlock... Vamos... Aumentar o risco de chuva... Espera aí... Uh... Isso aqui tá completamente ao contrário... O quê? Ah... Deixa eu... Ir pros... Controles... Rapidão... Uh... Yeah... Deixa eu inverter isso aqui... E ver os resultados... Isso está correto... Ok... Tudo bem... Espera aí... Vamos fazer... Chover... Aqui em tudo... E vamos... Rezar... Para o softlock não acontecer... Olha... Eu tenho que ir... É assim que... É assim que isso funciona... Ok... Eu vou simplesmente... Spamear chuva... Uh... Esperar... Oh... Isso é uma maneira interessante... De utilizar esse... Inimigo aqui... Certamente... Uh... Que... Basicamente... É... A maneira que isso aqui sempre foi utilizado... Oh... Ok... Isso é realmente legal... Ok... Isso é perfeito... Isso é perfeito... Uh... Chamar isso aqui de perfeito... É um exagero... Mas... Está valendo... Eu vou simplesmente tipo... Continuar com a chuva... Essas cachoeiras aqui... Uh... Conflitando com o vento... E potencialmente causando softlocks... Não... É exatamente algo que... Me deixa completamente feliz... Aquele salto não me deixou completamente feliz... Ah... Qual é o jogo? Não... O checkpoint já deveria ter existido ali... Ok... Quer saber? Tanto faz... Softlock potencial ou não... Isso aqui é uma fase bem... Criativa... E... De qualidade ali... Eu só tenho que tipo... Não morrer ali... Yeah... Aquele... Parece um segmento... No qual seria... Melhor colocar... Algum checkpoint ali... Mas... Infelizmente... Não foi o caso... Oh... Quer saber se é perfeito? Yeah... Não... Eu tô exagerando... Simplesmente... Aquele alerta... Surtiu um efeito psicológico... Ok... Tipo... Esse salto não é nem... Super complicado... Mas a cachoeira é bugada... E isso... É meio inegável... Ok... Agora... Nós temos... O que provavelmente é a tal da combinação... Causador de softlock... Uau... Ok... Eu sei... Eu sei... O que fazer... Quer saber... Softlock ou não... Provavelmente... Posso simplesmente... Dar pause e exit... Não é? Isso parece... Provável... Ok... Oh... Quer saber... Tá ótimo... Um... Agora que eu sei disso... Eu sei que eu vou simplesmente fazer chover ali... E eu não vou me preocupar... Ah... Uma fase... Aqui... Na qual... O seu inimigo é água... Mas o seu melhor amigo também é água... Ok... Isso aqui era o que realmente estava me assustando... Agora o problema se foi... Ah... Será que o softlock potencial... São cachoeiras permanentes... Que são ativadas pelos inimigos ventiladores ali? Ok... Eu acho que isso... Potencialmente é algo que pode acontecer... Ok... O que é isso? Oh... Isso é intrigante... Ok... Isso não é bom... Mas... Está resolvido... Ok... Não... Para com isso... Você também... Trem simplesmente aparecendo ali de trás... Oh... Meu Deus... Estive com tanto medo... Eu estava com tanto medo ali... Vocês não tem ideia... Ah... O softlock... Ele aconteceu... Oh... Intrigante... Pera aí... Mas não tinha nem... Ventilador ali... Não... Não... Eu vou... Eu vou continuar teimando... Eu vou continuar teimando... Isso aqui... Não é legal... Isso não é... Ok... Mas... Não... Para falar a verdade... Ele falou de escadas... Combinadas... Ok... Tudo bem... Eu compreendo... Tema... Escadas... E não... O resto... Agora eu sei exatamente o que eu devo temer... Então... Tudo vai estar... Menos mal... Consequentemente... Ok... Tudo de boa... Tudo de boa... E assim eu recupero... As minhas... Energias de arma aqui também... O que é algo bom... Aham... E agora... Tchau... É suficiente... Faz chover... Eu já... Eu já passei por aqui... Eu não tenho... Motivo algum... De ficar... Respeitando a fase ainda... Por que eu estou respeitando a fase... Considerando... Que ela está... Definitivamente bugada... Eu não sei... Espera aí... Isso aqui não teve... Penalidade de... Função? O que raios... É uma penalidade de função... Afinal... Se... Isso não... Tem... A ver... Com bugs... Eu... Não sei... Ok... Problema resolvido... Ah... Trenzinho... Bom... Só... Quase não faz nenhum... Dano relevante... Agora... Quer saber... Com o poder da chuva... Eu consigo... Ok... Vamos evitar a cachoeira... Completamente ali... Yeah... Usa o rush... E assim... A gente... Evita completamente o problema... Yeah... Sucesso... Softlock... Evitado... Oh... Não... Olha só para aquilo ali... Preparado... Para fazer um softlock acontecer... Ok... Isso aqui é realmente legal... Derrubamos os inimigos... Oi... Você tem que... Cair ali... Sacanagem... Ah... Hum... É agora... Uh... Ok... Mais uma vez... Só que... Ah... Não foi ideal... Continua não sendo ideal... Ah... Dá para... Isso simplesmente me mata... Ok... O... O... O Beat tentou me salvar... Mas não deu certo... Ah... Mas vou continuar teimando... Eu vou continuar teimando... Espera aí... Primeiro... Vamos resetar o Rain Flush... Porque ele... É... Importante aqui... Mas vou continuar teimando... Eu teimarei... Eu testarei... A fase pode estar quebrada... Mas... Eu... A... Quebrarei... Isso foi estúpido... Muito mais... Para... Concluí-la... Da maneira correta... Por quê? Porque ela está aqui... E... Eu... Acho que isso... É um uso interessante do meu tempo... Ah... E vocês têm... Completa... Licença... De me chamar de... Um imbecil... Por achar tal coisa... Mas... Ah... Precisa de licença para isso? Não... Então... Eu não sei porque eu disse o que eu disse... Afinal... Ah... Considerando... Que eu... Já comprovadamente... Meu... Isso... Isso é uma gimmick... Meu... Que completamente assassina... O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? O que... De fato... Eu estava pensando... Ao não deslizar ali... Sabendo que aquilo... Estende... Os seus pulos... Boa pergunta... Ok... Isso... É só isso... Perfeito... Eu não preciso de um tiro carregado... Para matar os... Trenzinhos... Xuxu... Por que eu... Quer saber? Tanto... Tanto faz... Tanto faz... Super legal saber que... Siga... Em frente... É isso que importa... Ok... Beleza... Acabo contigo... Acabo com o trem... Eu não gosto disso... Eu não gosto nem um pouco... Do que ocorreu ali... Ok... Simplesmente... Abra caminho... Continue abrindo caminho... E eu provavelmente... Tenho que encontrar... Uma maneira melhor... De... Ai... Tenho que encontrar... Uma maneira melhor... De seguir por... Este segmento... Ok... De chuva... Para acabar... Com todos os inimigos... Primeira coisa... Se fazer... Bem importante... Agora... Que é aqui... O negócio... Complica... E complica... De um modo sério... Ok... Ya... Perfeito... Aquilo foi... Essencialmente... Ideal... Ok... Beleza... É isso que eu queria... É isso que eu pensava... Eu posso utilizar... Rushette agora... Para recuperar minha vida... E vamos em frente... Ok... Checkpoint... Tem que existir um checkpoint... Depois disso... Ok... Beleza... Hum... Não faça isso comigo... Pera aí... O que é isso? É... Foi o que eu imaginava... Ok... Isso aqui é um... Isso é super legal... Belo design... Gostei pra caramba... Ah... Checkpoint alcançado... Ufa... Ok... Tudo bem... Ah... Olha... Sabe o que seria legal? Se você tivesse uma maneira... De se matar... Ok... Eu descobri uma maneira... De me matar... Obrigado... Brain Flush... É... O cara... Mais... Importante... Disso aqui... Ah... Eu vou precisar de outra arma... Pera aí... Talvez um Master Tank... Ok... Eu tenho um W... W Tank... Você nunca foi tão importante... Você nunca foi tão importante... Em nenhuma outra ocasião... Em Mega Man... Quanto... Neste momento... De todos os usos mais idiotas... De W Tank... E Rain Flush... Aqui... Isso aqui... Tá... Dentro... De... Alguma coisa... Ok... Olha... Eu entendo... Se aproveitam... Se aproveitam... De minha nobreza... Ah... Ok... Tá valendo... Ok... Agora eu tô preso aqui... Mas... Ok... Beleza... Ufa... Conseguimos sobreviver... Agora... Deixa eu simplesmente... Fritar você... Eu não tô afim... De lidar com aquilo... Ok... De jogo... Ah... Isso... É... Uma... Experiência... Única... Aqui... Pro que tá acontecendo... Acho que isso... É uma boa maneira... De descrever isso aqui... Ok... Trinzinho... Sinto muito... Eu não tô... Tô afim de lidar... Muito com... Você... Ah... Tem um E-Tank ali... Quer saber? Eu mereço... Eu mereço um E-Tank... Por... Tolerar essa fase... Meu... Simplesmente... A gente ataca instantaneamente ali... Peraí... É impressão minha... Ou isso é um comportamento... Diferente do... Normal... Bom... Se é impressão... Ou minha... Ou... Ou minha? Que? Minha ou não... Ahn... Os comentários... As dúvidas... Me tirarão... Peraí... Que que... Ok... Calma nessa hora... Seria... Ótimo se... Sei lá... Tivesse uma maneira de... Eu acabar matando o spawner... Eu cometi um erro terrível... E quebrei o design... Ahn... Ok... Talvez eu consiga sobreviver mesmo assim... Sim eu consigo! Ou aquilo foi incrível... Foi absolutamente incrível... Ok... Faça o seguinte em frente... Ahn... Ok... Não tem mais escadas aqui... Simplesmente... Chuva para todos... E... Ok... Tudo bem... Simplesmente... Atira para os dois lados... Até você seguir em frente... Isso aqui é tipo... Cheio de... Coisas... Cheia de criatividade... Como é que eu não morri ali? Como é que eu não morri ali? Eu não sei... Eu estou sinceramente impressionado... Que eu acabei não morrendo ali... Mas... Tá... Tá tudo ok... Ahn... E a gente enfrenta... Toadman combinado com isso aqui... Realmente incrível... Se é fraco contra o seu próprio Rainflush... Ok... Isso é absurdo... Mas... Ahn... Tá bom... Naturalmente... Fraco contra... Cobras... Isso faz todo sentido... Essa fase... É boa... Pena que ela quebrou... Isso é... Pera aí... Eu já terminei todas as fases aqui... Não... Ainda tem... Mais um aqui... Certamente... Restrições de dieta... Mas... Você é um robô... Deep Dark Temple... Com quatro de função de penalidade... Ahn... Ok... Eu não vou questionar... Ahn... Mas... Enfim... Eu não sei o que dizer... Eu fui atingido por alguma coisa ali no ar... Que... Realmente não parecia com... Quer saber... Uma bala... Eu não sei o que me atingiu... Mas... Eu tô nem aí... Eu tô... Simplesmente... Pensando... Sobre... O final... Arenque... De... Nier Automata... E... É... 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 Isso... Mas... Enfim... Yeah... Legal ver uma fase... Aqui... Que... Uh... Que não tem um skip... Simplesmente de uma fase normal... A gente precisa dessas... De... Tempos em tempos... É... E é um modo interessante... Utilizar... Ahn... Os espinhos telescópicos... Dos... Ahn... Da fase do Needleman... Que... Literalmente se parecem... Com telescópios... O que... É fascinante... Eu estou curioso... Sério? Nada aqui? Eu tô tão decepcionado... Ali... Evidentemente... Era um lugar que você poderia... Esconder coisas muito bem... Mas... Não... Foi sentido a necessidade... Uau... Isso foi um salto... Muito bem feito... Colocando tipo... Os espinhos ali... Justamente para você bater a cabeça... Sem você atingi-los... Isso... É uma fase bem feita... Definitivamente... Olha... Eu sinto que tipo... Coisas que... Utilizam... Esse... Glitter... Aqui da fase... É da fase do Gemini Man... Mas também... Eu não tenho certeza... Enfim... Esse glitter... Aqui... Entre aspas... Na água... Que é para representar bolhas... Eu acho que seria legal... Se ele fosse animado... Porque tipo... Evidentemente... Isso era a intenção... Simplesmente... Não foi feito... Por... Algum tipo de... Limitação... No jogo... Se foi de Mega Man 3... É... Porque o jogo... Literalmente não foi terminado... Caso contrário... Eu não sei... Belo uso... Desse inimigo... A propósito... Muitos... Muitos ventiladores... Empurrando... A gente... Hoje... É... Meio incrível... Como a gente... Acaba tendo... Um pouquinho... Temas... Ocorrendo por aqui... Mesmo que por acidente... Será que é por acidente? Eu não tenho certeza... Olha só... Isso aqui é simplesmente... Uma fase normal... Que terminou normalmente... E fez um Pharaoh Man... Ah... Ser um Pharaoh Man... Ah... O que acaba com o faraós? Cobras de novo... Não... Isso é... Meio... Meio neutro... Ah... Sal? Ah... Meio neutro... Ou... Quer saber? Concreto... Vamos... Concretar... A Múmia? Eu acho que eu gostaria... De concretar a Múmia... O que? Eu estou tão decepcionado... Ok... Vamos ver se isso... Ah... Serve? Não... Só faz dois... Cobras do sal... Fogo? Ah... Oh... Electric Shock... Ah... Ok... Eletrocutar a Múmia... É o plano aqui... Exatamente... Huh... Eu não sei qual é a lógica... Por trás disso aqui... Mas... Honestamente... Spark Shock... Ser a fraqueza de... Literalmente... Qualquer coisa aqui... Ah... Que era para eu ter concluído... Nesse lugar... Não é verdade? Sim! Sucesso!